Sobre a galinha caipira e o bode, estamos aqui em Minas e você sabe que o queijo mineiro não pode sair do estado de Minas, porque é um queijo cru, que não passa por processo de pasteurização e portanto é suspeito esse queijo. Então não mata aqui, mas se passa a fronteira, vai matar gente, cuidado. Bem, faço parte desse processo, eu falo isso porque sou originário de uma região da França que produz o camembert. E o camembert é também um queijo cru que a União Europeia quis proibir, houve um levante popular para a manutenção do camembert, porque são séculos de história atrás do camembert como séculos de história atrás do queijo mineiro. Então, efetivamente, faço parte desse processo de industrialização, de domínio de supermercados se por aí vai, nesse contexto. Bom, dito isso, sobre o pequeno produtor, é verdade que houve muito tempo incompreensão do meio ambientalista em relação ao pequeno produtor. Em 97 fizemos, não sei se você se lembra, um seminário que juntou sobre reforma agrária e meio ambiente, em que participaram os movimentos do campo e ambientalistas, como uma tentativa, que deu certo, inclusive, de aproximação desse campo. Mas, é claro que a distância era grande. Eu li uma dissertação, eu esqueci o autor e o nome da dissertação, em Rondônia, em que o entrevista dizia que o meio ambiente é ruim. Natureza é muito bom, mas meio ambiente não. Porque meio ambiente era o que trazia o Ibama e os ambientalistas. Então, meio ambiente, pelo amor de Deus, não me falam melhor. Natureza, natureza é muito bom, natureza. Bom, uma incompreensão. Durante anos tentávamos dizer, isso já fala de 20 anos atrás, dizer, olha, é uma área que tem que manter ao longo do riacho, por que não plantar árvores frutíferas? O Ibama não queria saber, vinha lá e pão! Bom, hoje, então, enfim, dizem que poderia, de fato, misturar e ter árvores frutíferas. Mas, décadas depois, isso foi nos anos 80 a questão, essa história. Então, essa mentalidade, como se tudo fosse, como em certas áreas de Santa Catarina, onde se planta com espingarda e se colhe no laço, porque é tão íngreme assim. Mas, em muitas áreas, teria combinações possíveis, mas essa dureza. De um lado, o meio ambientalismo é muito distante dessas questões, e, de outro lado, é um funcionário público, que é bem intencionado, mas também aí com uma visão extremamente estreita. Então, isso custa. No debate atual, os sectores da contagem, algumas federações e sindicatos, estão claramente defendendo contra a reforma do código. Via campesinos, FETRAF, MST, etc., igualmente, questionam realmente. Mas, a contagem tem o que se colocou aqui, é verdade. Sobre uma questão que precisaria de outro seminário, é o que muda a relação Estado-mercado, trazido por Edna. Olha, eu fico impressionado com os sindicalistas que eu conheci, assim, militantes, que hoje são presidentes de conselhos de fundos de pensão, e, em nome disso, exploram com antigos companheiros deles. Porque se alia para construir uma barragem, interesse numa cidade rúrgica, etc., e o cara, então, que era companheiro, e que ainda está lá em nome de um sindicato, ou de uma central sindical, passa a ser um explorador. Quer dizer, isso é complexo. Isso é difícil. O mundo onde você está. Que interesse você representa e defende. É um exemplo. A gestão empresarial, que começou com Fernando Henrique, querendo fazer o Estado, vai dizer, o Estado-empresa. Isso também é reflexo do momento atual. O trânsito entre o público e o privado. Permanente. E, veja que E.T. Batista é o grande amigo, era o grande amigo, o primeiro amigo, ele e alguns outros. Então, essa mistura, essa confusão, por trás, então, tem o que falamos, algo muito mais amplo. Mas hoje é uma confusão permanente de papel, de roubo. E, evidentemente, frente a isso, uma sociedade que também está impregnada por esse espírito. No grupo, hoje à tarde, o GT, sobre conflitos ambientais, um dizia, Olá, todo mundo acha Cabrobó, Cabrobó? Cabrobó, que é muito bom esse desenvolvimento com a transposição. E os coitados de Tchuk, os 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 Tchuk, bom, é o pior que eu conheço, mas me confundo. E eles, então, podem falar, etc., porque o desenvolvimento, então, virou, o Zygmunt Bauman falou isso, como o mundo está impregnado pelo desejo, impregnado por essa cultura que está trazendo esse capitalismo. E aí, também, então, isso, nós estamos no meio disso. Bom, se tivesse outro tempo, eu ia dizer, frente a isso, talvez seja o momento de voltar a pensar os bens comuns da humanidade. Quer dizer, a humanidade nem sempre rezou pela propriedade privada. Então, voltar o que é o comum, o que é o bem comum. E, por aí, quando a gente fala muito da Amazônia e dos povos, populações tradicionais, não é porque vamos voltar todos a achar que é o ótimo isso, como atualmente se fala muito nos Andes do bem viver, etc. Não, mas porque eles nos informam e nos orientam sobre o que poderia ser uma gestão de bens comuns, que não é ficar fora de qualquer mercado, não é ficar fora da modernidade, mas que achar que, acima da propriedade, há algo que nos é comum e que é importante que se mantenha como algo comum. Um agradecimento para todos da mesa. Muitíssimo obrigado por essa oportunidade de a gente refletir sobre esse tema. Estamos aí com vários desafios pela frente, que eu não vou nem falar, não estou todo mundo sabendo. Então, agradeço de coração, agradeço a todos que vieram e ficaram até agora. Boa noite, obrigada. 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 Obrigada.